O Marcelo vai a júri nesta terça-feira. O julgamento está sendo realizado três meses depois dos demais envolvidos no crime. Marcelo é acusado de intermediar a contratação dos executores, que dispararam contra a universitária Ana Paula Ramos em agosto de 2017. Na época do julgamento, em julho deste ano, um dos jurados teria ouvido uma conversa sobre o Marcelo quando foi ao banheiro. O que fez com que a dissolução do julgamento fosse necessária. Segundo o Tribunal de Justiça, ele não foi julgado com os outros réus por questões técnicas. Para a família da vítima, não será fácil ter que relembrar toda a história. Para nós é horrível, né? Que a gente tem que reviver tudo de novo e fica futucando uma ferida que não cicatriza nunca, né? Mas só nos resta mesmo esperar agora que aconteça logo na terça-feira e que seja condenado, né? Como os demais. Porque as provas, todo mundo sabe que tem mais que o suficiente que eles. Foi um do intermediador. Luana Barreto Salles foi condenada a 24 anos de prisão. Ela era cunhada e amiga da vítima e apontada pela acusação como a mandante do crime. O Hermeson Carlos Sigmaringa e Igor Magalhães de Souza, os executores, foram condenados a 13 anos de prisão. Para o pai de Ana Paula, a justiça foi feita. Para a gente não foi surpresa, entendeu? Porque devido ao número de provas e tal, e em ódio e tudo mais, e a gente sabendo de toda a verdade, a gente já sabia que isso ia acontecer. Lá no fundo a gente já tinha essa fé em Deus que isso ia acontecer. E a justiça daqui da terra está acontecendo. Mas o que eles têm que temer mesmo vai ser de Deus. Luana teria pago aos criminosos R$ 2.500 para que tirassem a vida de Ana Paula. A história teve grande repercussão, já que a vítima estava de casamento marcado. E Luana seria uma das madrinhas. A frieza da acusada chamou a atenção dos investigadores. Ela e os executores cumprem pena nos presídios de campos. Para a família, não tem um só dia que eles não lembrem de Ana Paula. Tudo, tudo, tudo. Ela é presente na nossa vida. É 24 horas um dia. Entendeu? Tudo. Não tem como. A gente não esquece jamais, nunca vai esquecer. E essa dor vai ser... Só vai parar mesmo quando Deus vier e nos buscar.